Temos logo ali adiante o Focus Sedan O Sedan tem 500 litros aqui de porta-malas O extintor engraçado vem aqui na parte traseira, não sei se fica aqui mesmo E o Step é aquele pneu sobressalente que roda 80 km por hora Em trajetos curtos também, não pode rodar em trajetos longos não E aqui a tampa invade um pouco, não importa a malas, mas não chega a atrapalhar tanto Maravilha aí para quem admira o Focus Finalmente a Ford decidiu mudar E você consegue abrir o capô internamente Bastando apenas acionar Eis o motor 2.0 com injeção direta Flex No caso aqui ele já não tem mais o tanquinho de partida frio Ele é feito um aquecimento antes Só não sei lhe dizer se é corrente ou corredentada Mas, pelo que eu estou vendo aqui, tenho quase certeza que é corrente Variador de fase, no escapamento e na admissão Bobinas individuais Poderia vir uma capa Não sei se você não tem mais o que eu estou vendo aqui Mas, pelo menos, eu estou vendo aqui E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho